O Conequinhos tá recebendo a artista A bonita A bonita De bom que vocês estão O Conequinhos O melhor É o que está conosco Vem a gente pensar A minha casa não A minha casa não O Conequinhos não vai funcionar O Conequinhos não O Conequinhos não vai funcionar 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 Temos proteção Temos proteção Temos proteção Na minha casa não, na minha casa não Por inimigo na balança não, não perdi-se, irmão Na minha casa não, na minha casa não Seu Deus é minha cabeça, não, 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 não A sua casa não, na sua casa não Por inimigo na balança não, não perdi-se, irmão Na sua casa não, na sua casa não O sangue de Jesus é a sua porta, é a sua porta, é a sua porta O sangue, 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 sangue O macho de olho é o miolo armado Na minha casa não, pela minha irmã, somos bem orientados Temos conexão, Deus e esse luta, é o legal Não me leve a mal, nosso brilhador, só nos abrôs O original, na minha casa não, 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 não Por inimigo na balança não, por inimigo na balança não O sangue de Jesus é a minha cabeça, não, 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 não Por inimigo na balança não, 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 não O sangue de Jesus é a minha cabeça, não, 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 não O sangue de Jesus é a minha cabeça, não, 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 não A sua também é uma verdade, amigos de casa. Crude-se por Jesus e nada de mal vai chegar na sua casa. Preta o pulpo e chega lá na tua casa. Mãe, eu queria te falar tchau, meu Deus, já estou mandando eu ir embora, mas eu não quero ir, mas eu tenho que ir, não tem jeito. Até amanhã, Brasil, se Deus quiser, ele quer, tchau! Tchau, 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 para você que está na minha companhia, ó. Beijos, gratos, e você vai curtir um pouquinho mais de os brasileiros. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!